Jurista Timoróan Neateten decisão da demissão do primeiro-ministro e da Presidente da República em Lima. O problema nenhum é que a coligação da MPN é que se governou o Parlamento Nacional. Também a parte de quem tem decisão da Presidente da República vai ter o decreto de demissão do primeiro-ministro. Manuel Tilman ratou o assunto no Bajemen e na residência Garden Beach, Praia dos Coqueiros, Dili, sábado. Com a demissão do primeiro-ministro, agora depende do Presidente da República. Também, nessa noite, o problema é que nós temos o governo, mas nós temos o governo também a MP com a coligação pré-eleitoral. Também é que o ato funciona, o ato existe e continua a ser a declaração do Tribunal de Recursos. A existência é o Parlamento Nacional, o ato apoia o assunto todo. O programa político é o Lio, o orçamento geral do Estado é o Lio, e isso é o Lio, mas as leis estruturantes da nação, porque o ato apresenta o Lio. O Lio também não é falha. Significa que o Lio existe, existe formalmente, mas de facto o Parlamento Nacional, o apoio parlamentar, o Lio também não é falha, mas de facto o Lio também não é falha. Senhor Primeiro-Ministro, apresenta na minha demissão do Presidente da República, tu ir, artigo 112 da Línea B. Artigo 112 da Constituição, a Línea B. Primeiro-Ministro, Taur Matanrua, ratou na carta de emissão do Presidente da República e a terça, Lóron Ruanulo Rezin Lima, fulang ne'e. Antes, o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, declara que Taur Matanrua continua a assumir cargo de chefe de governo. O chefe de Estado, fonte decisão, Rodiacoto, situação política, Rai Laran. Gasparinha de Souza, Ferdi Soares, de Iemen. Lisão. Segundo a dia,